É pessoal, eu fiz um vídeo anteriormente aqui no canal sobre o golpe aí do saque de aniversário que tá ocorrendo muito saque aí do seu fundo de garantia FGTS, saque de aniversário e eu não fui abordado por uma suposta intermediadora do meu WhatsApp? Fui abordado, vou mostrar pra vocês nesse vídeo logo após a vinheta. E é isso aí pessoal, pra quem não me conhece meu nome é William eu sou perito especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores quem está aqui não cai em golpe, não cai em fraude então já se inscreve no canal, já deixa um comentário aqui que aí você me ajuda muito, deixa um like e pessoal, eu já fiz um vídeo anterior que é esse vídeo aqui falando do golpe, do saque de aniversário e aí quando eu penso que não, me abordam no WhatsApp oferecendo saque aniversário vou mostrar pra vocês toda a conversa aqui pra vocês ficarem inteirados, tá? pra vocês tomarem muito cuidado com isso porque eles falam muito bem, mas eu consigo pegar eles vem comigo pra tela do meu celular olha só pessoal, tô no WhatsApp dela aqui, ó no WhatsApp da moça que entrou em contato comigo ó, WhatsApp de 5 do 10 de 2021 ou seja, toda vez que eles conseguem aplicar golpe em um número de pessoas eles trocam de WhatsApp por isso que o WhatsApp é novo, entendeu? bom dia, sou a Aline, correspondente bancária do setor de FGTS estou entrando em contato para informar que caso tenha saldo de FGTS ativo ou inativo, está disponível antecipação de até 5 anos de uma vez do seu saque aniversário para maiores informações, digite sim aí eu coloquei sim, né? jogando com ela aqui você já conhece sobre a modalidade desse adiantamento de 5 anos? aí eu coloquei não muito ela, vou te explicar aí eu falei, ok, onde pegou o meu número? aí ela disse aqui, ó temos parceria com diversos bancos inclusive a Caixa e estamos informando a possibilidade de saque caso tenha interesse pois muitas pessoas não sabem dessa possibilidade ela mandou um áudio aqui eu vou colocar pra vocês ouvirem, ó é assim, atualmente o FGTS possui duas modalidades o saque e rescisão que é quando a pessoa é mandada embora da empresa sem justa causa e aí a pessoa consegue sair e receber o valor total do FGTS e pra quem não consegue pegar o valor total do FGTS que possui saldo inativo ou a pessoa trabalha atualmente e cai todo mês o valor de FGTS em conta uma vez ao ano pra quem opta pela modalidade do saque aniversário no mês do aniversário da pessoa o banco ele verifica quanto possui de saldo e cai um valor X naquele mês então todo mês vai cair no valor do saque aniversário no mês de aniversário porém como nós trabalhamos com parceria com os bancos pra fazer o adiantamento do saque aniversário de até 5 anos de uma vez só aí se você desejar fazer a simulação de saldo de FGTS de quanto que consegue antecipar dos 5 anos nós conseguimos fazer a simulação e eu te explico como proceder no passo a passo aí eu coloquei aqui entendo aí eu dando uma junta sem braço certo? como eu faço? ela coloca aqui, ó sou da empresa empresa olha o golpe como eles nem se preocupam em mandar uma mensagem coerente sou da empresa empresa R2 Flex aí coloca o CNPJ razão social Rodrigues e Camargo intermediações limitadas olha aqui, ó se quiser verificar o CNPJ da empresa meu é até ruim de ler porque não tem acentuação já estamos no mercado financeiro há mais de 10 anos e trabalhamos com vários produtos consignado INSS maquinha de cartão empréstimo pessoal pelo talão da luz e o adiantamento do FGTS saque aniversário aí eu falei como eu faço? ela pra verificar e autorizar a simulação precisa aí ela falou acessar o app FGTS você já possui ele baixado em seu celular aí eu já tenho esse aplicativo eu falei não, vou baixar ela quer o link do app eu falei pode mandar aí se o seu celular for iPhone é esse link se for Android é esse link pessoal nunca baixe nenhum tipo de aplicativo uma pessoa que você nem conhece te mandou link olha o que ela falou aqui aí após você baixar e conseguir acessar o seu cadastro lá na primeira telinha quando você ter acesso vai mostrar o valor de saldo de FGTS e aí vai ter duas opções de ir lá pra clicar verificar saque aniversário se você está nessa modalidade ou não aí você vai conseguir ver qual modalidade está ativo e a outra opção é autorizar a consulta dos bancos aí depois eu te explico como que funciona o passo a passo perceba que ela fala muito bem tá vendo? aí eu não sou optante pelo saque de aniversário tá pessoal aí quando você acessa o aplicativo que você mesmo foi na Play Store ou você foi na na Apple Store e baixou você nunca vai baixar pelo aplicativo aí você entra no aplicativo faz o cadastro tudo eu já tinha né aí aparece isso daqui autorização para consulta as informações do FGTS aí o que ela quer que eu faça ela quer que eu clique nessa segunda opção aqui ó autorize o banco a consultar informações da sua conta FGTS para utilização do seu saque aniversário como garantia em empréstimo bancário aí eu aí eu dei uma de um sem braço falei aqui certo aí ela ticou aqui onde ela queria que eu clicasse aí eu falei ó eu não sou optante acabei de ver aqui aí eu mandei aqui para ela ó atualmente você é optante pelo saque e rescisão não tem interesse no saque aniversário porque saque aniversário pessoal não é uma boa tá não é uma boa para muitas pessoas tá porque assim se você for mandado embora o seu FGTS ele fica retido tá e no caso da rescisão de contrato você tem direito apenas o saque da multa rescisória tá escrito aqui ó ó e após optar se você quiser voltar para a sistemática de saque e rescisão a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do vigésimo quinto mês após adesão ao saque aniversário então ou seja vai demorar muito para você voltar na outra opção então eu não sou optante aí ela veio e me falou a mesma coisa do que eu li aqui só para passar uma falsa credibilidade ó dá uma olhada então deixa eu te explicar antes tá antes de você fazer a autorização do saque aniversário quando você for para a opção do saque aniversário quando você clicar em autorizar para você voltar na opção do saque e rescisão só consegue voltar depois de 25 meses tá então aí você pensa verifica se é vantajoso ir para a modalidade do saque aniversário antes de fazer a mudança tá bom e olha só pessoal que eu já pego ela na mentira né porque ela falou aqui ó o banco caixa libera apenas 3 anos 3 saques adiantados nós parceiros bancários adiantamos até 5 saques de uma vez se deslizar da caixa sem problema nenhum também então vou te informar antes se realizar mudança para você aí ela ela quer falar o que eu já que eu já tinha lido para vocês ali aí eu joguei com ela falei ó isso na verdade é um empréstimo onde eu vou pagar juros em cima certo aí ela já mandou outra mentira aqui ó isso é sim um empréstimo com a taxa de juros de 1,99% que sobre o valor desconta diretamente do seu saldo do FGTS em qualquer banco que fazer o adiantamento é a mesma taxa 1,99% até mesmo da caixa tá mas se é a mesma taxa por que eu faria com ela não faz sentido algum né então tome muito cuidado pessoal e é isso aí pessoal viram aí então peça encarecidamente se vocês não estão inscritos aqui nesse canal se inscreve agora no canal deixa o like no vídeo comenta aqui se você conhece alguém que foi abordado também dessa forma ou se você mesmo foi abordado tá pessoal saque aniversário toma muito cuidado se você for fazer assiste esse vídeo aqui que eu tô explicando com riqueza de detalhes sobre o saque de aniversário tá assista esse vídeo por favor e pessoal não faça o saque de aniversário por whatsapp por telefone se você precisar vai no banco faça no seu banco porque todos os bancos grandes estão disponibilizando essa modalidade de saque aniversário pra vocês só que tomem muito cuidado e assistam esse vídeo aqui antes tá bom o vídeo de hoje é esse deixa o seu like deixa o seu comentário Deus abençoe